A gente descobriu uma coisa, o Gabriel é doido, doido, doido por cachorro E não pode ver o cachorro que ele já começa a gritar, que ele começa a falar uau, uau, uau Aí a gente pegou e colocou uns vídeos de cachorrinho lá no computador, ali na televisão Pra ele se distrair, ele tá adorando ele dar cada gargalhada lá Uau, 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 uau Uau, uau, uau Ali, ali Vem se distrair Ali, ali �문ista Lala Uau, uau Uau, uau Uau, uau Uau, uau Uau, uau Acordaram? Acordaram? Acordou feliz? É? E tu? Acordou feliz também? Já na hora que chega? Dormir que chega? Quer tomar mamadeira agora? Mamadeira? Mamadeira? Dedera? O que está falando? O que está falando? Foi? A brincadeira dele? Vamos sair? Quer sair? Vamos! Vem então! Vem então! Vem! 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 Vamos sair? Vem! Vem andando! Tu também! Vem andando! Não precisa mais andar no colo! Você não dá! Vem! 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 Quer mamar? Não! Mamar agora? Tá! Choco! Não! 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 Vem, vamos andando também Vamos Ai, tu é uma menina do colinho, né? Tu precisa de um colinho ainda, né? Vamos, vamos, vamos Olha o acidente Olha o acidente Ai, ficou magoada Olha o acidente Olha o acidente Pula, 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 pula Pula, 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 vem cá, vem cá, vem cá, eu vou pegar... Não é possível aqui Desce daí Ah Vou fazer Ah, eu fiz A pincel 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 O que é isso? 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 O que é isso?